Corre o risco do público rejeitar e você não tem o que fazer A única forma é cortando, editando e aí você joga também E você se excepcionou com algum papel que você fez E de repente no meio do bagulho você falou assim Puxa, o meu papel era pra ser desse jeito E agora o autor cortou e mudou Mas você ficou chateado e se excepcionava Foi lá falar com o autor, vem cá, o autor vem cá Tu mudou meu... Não sou louco Não sou louco Eu sou louco Se é comigo eu falo Você é? Por isso que eu esqueci a sua carreira de ator Preste atenção Acabou Mas se eu entro como mocinho, no meio do negócio eu viro vilão Eu vou ficar chateado Eu vou beijando com essa bogatura, como é que você vai ser galão? Preste atenção Me diga lá Eu mantenho as minhas raízes, quando eu fui beijar eu gosto de fazer A pessoa não quis fazer Aí foi só o cifufu Foi só o cifufu, né? Não, porque você vai ler o roteiro Aí de repente você fala assim Poxa vida, eu sou o mocinho Do nada o autor faz você virar ladrão Faz você virar maluco Isso que é legal, cara Eu acho isso maravilhoso Isso é maravilhoso Aí de repente é bom De repente do nada ele te mata no segundo capítulo É legal também? Não, aí é ruim Só na novela viagem Só na viagem que era bom morrer Porque aí o papel crescia Porque você ia pro céu Mas às vezes acontece isso A pessoa, o autor, vê que você não tá rendendo muito Te mata É Acaba com você Acontece É isso aí, acontece Graças a Deus comigo nunca aconteceu Mas acontece E eu sempre digo o seguinte Que você Pra você fazer um personagem Você tem que pensar que o personagem Ainda mais uma novela Você tem a possibilidade De alguma forma Fazer com que o seu personagem cresça Porque é uma obra em aberto Não é um filme, não é uma peça Então o cara vai Ele vai escrevendo aos poucos Então o bom ator Faz com que aquele personagem cresça Mesmo sem falar Então é Eu tô aqui gravando com vocês Aí eu falo Mery, a Mery entrou Eu venho aqui fazer uma cena Quando a Mery entrou Tô aqui do lado da Mery Eu olho pra Mery de uma forma Eu tenho uma reação Eu já passei alguma intenção Pro autor Nossa, olha ali Printou um clima Entre as duas A gente pode escrever alguma coisa Pra essas duas atrizes Então É uma Você como ator Quando tá fazendo novela Você tem a possibilidade De fazer um personagem pequeno Crescer Se você tiver A atenção a isso E não existem Cenas bobas Mesmo que a cena não exista Mesmo que a cena não tenha nada Você inventa alguma coisa Exatamente A gente traz um subterço A gente traz uma cena A gente traz uma intenção Eu gosto de inventar Eu gosto de inventar Exatamente É isso que faz Isso aí é muito bom O meu filme começou de um jeito Eu já mudei o filme Agora me dá uma coisa E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.